Eu não quero mais mentir Meus alesquinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atrai Dos águas do castelo eu me desperto e vou Vou até encontrar um caminho, lugar, porque eu sou Eu não quero mais mentir De olhos abertos que não esqueço só Não espero que o revólver venha explodir Na minha peça sem alencio E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu dia aqui Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar, ele e você, ele e mim Eu não quero mais mentir Meus alesquinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atrai Do céu e do castelo eu me desperto e vou Eu vou até encontrar um caminho, lugar, porque eu sou Eu não quero mais mentir De olhos abertos que não esqueço só Eu não espero que o revólver venha explodir Na minha peça sem alencio Mas pé, pé devagar Olha o destino do azar Aqui estou E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar, ele e você e ele e mim Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar A CIDADE NO BRASIL